Olá Brasil, tudo bem? Eu sou o Alexi, sou francês e hoje eu estou de novo com Simon e Elodie. Olá Brasil! Eles são franceses, mas moram em Belo Horizonte e eles vão me ajudar a responder a mais perguntas. As dúvidas que vocês deixaram nos comentários dos meus vídeos sobre os franceses e cultura francesa. Vamos lá! Leticia Lima está perguntando... Não tem motel na França? Não. Não, é verdade. Na verdade é um negócio que vem dos Estados Unidos, o motel. Só que aqui vira um negócio de sexo, mas o motel na verdade era... Não queria entrar na cidade, ficava um hotel onde você podia estacionar, dormir e ir embora, continuando viajando. Isso era o conceito. E nas cidades, era um lugar fora da cidade onde você podia levar a mente pra fazer sexo. Como isso é assim, na verdade. E como faz na França? Aí que fazemos sexo na casa dos pais. Exatamente. Você podia ir tomar café da manhã com os pais. A sua fodinha vai lá tomar café da manhã junto com seus pais? Sim. Ah, que legal. Mas é comum em todas as famílias. Não tem escolha, então você leva pra casa dos seus pais e... é assim. A sua filha vai poder trazer os caras aqui pra tripar e ir embora no dia e tomar café da manhã com você? Pode? Próxima pergunta. Alexis! Mas sim, né? Você vai fazer como na França ou como no Brasil? Pode trazer então? Pode, pode. Toma café da manhã com você de boa? É, com respeito. Pode. Vamos lá, continuando. A Beatriz Avelar tá perguntando. Já ouvi alguém falar que na França o povo arrota e peda e fala excusez-moi e pronto. Eles fazem mil coisas mal educadas e falam isso no fim pra se passarem de educados. Não sei, né? Foi o que eu vi. Não. Beatriz Avelar tem muita gente falando muita merda pelo visto. A gente não se peida na frente. A relação com os pedos não é diferente do Brasil pra França. Não, tá igual. Mesmo. Tem casais que são mais tranquilos, outros com isso ou entre eles, mas isso é uma coisa privada, né? Uma coisa pública. Ninguém peida na frente de todo mundo. Você peida na minha frente. Vocês peidam na frente um do outro? Não. Não? Não acredito. Eu vou peidar na frente de vocês. Mas primeiro eu não peido, por exemplo. Mas eu sou no banheiro. Por que você não peida? Deixa de ser ridícula. Eu não peida. Sou no banheiro. Ah, você controla. Você controla o seu homem. É que não é, não. Isso eu não vou cortar. Você tá sentada e vendo TV. Você vai levantar pra peidar no banheiro porque você não vai peidar na sala? Não, porque não. 15 anos que eles estão juntos, aí escondeu o peido. Gente, não, mas eu sempre acho esquisito casais que não peidam na frente do outro. Tem alguma coisa errada. Eu peido o dia todo. Mas quando ela tá em casa, não. Eu me escondo, quando eu faço, não tem cheiro. Mas a vida é triste. Não, mas não me escondo. Não, não, não. Me escondo, mas eu não faço. Não banheiro. Mas quando você segura o peido, você viu o cara que morreu de segurar o peido? Ah? Ah? Você namorou? Pera aí. Dez anos? Olá Brasil, eu tenho uma história pra contar. Com o peido. Deixa eu contar. Segura o peido. 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 Segura o peido, faz mal. E você uma vez no shopping. Uma vez no shopping. É verdade. Olha que você começou a passar mal. Passar mal. Passar mal. Passar mal. Suava branca. Eu vou desmaiar. Eu vou desmaiar. Tive que chamar os médicos do hospital. Vieram com uma cadeira de rodas. Levaram o Alexis de cadeira de rodas. Uma mulher examinou ele e falou. É pum. É gás. Não é pum. Ela falou é gás. É gás. Ela falou é gás. Ou seja, é pum. Ela examinou. É gás. Viu? Segura o peido. É gás. Aperta. Bom Beatriz, desculpa. Vamos voltar para a sua pergunta. Yes, peidando. É verdade que a gente pega na frente e fala. Desculpa. É tudo bem. Não. Não é verdade. Ninguém faz isso. Agotar. Entre amigos e agotar. Não na frente de todo mundo. Vai tomar no Seul. Peidão. Alexi, você gosta ou simpatiza com algum time de futebol na França? Queria muito saber isso. Sant'Etienne! Sant'Etienne! Viu! Eu não. Mas ele é um fanático de futebol. Está no país certo. Eu... Não. Ele nem ligou com futebol zero. Ele não tem na sua cidade. Certo. É um time de chamois nortéis. Ele chama nortéis. Ele chama nortéis. Cê é de la merda. São na segunda divisão. Mas eu nunca liguei. Nunca segui. Nunca torci para melhor. Juniors J.R. Estão perguntando. E o boquete? O francês faz com a baguete? Não tem. Muito engraçado. É para... Porque a gente comia baguete. Então... É para chupar baguete. Ah... O Alexi pede, né? Para chupar o pão dele. Podemos pedir. Se os brasileiros fazem campanada. Eu acho que para o Alexi essa pergunta é muito bem colocada. A próxima. O Daniel Saraiva... Como a livraria. Não, de novo. Porque ele não vai... O Daniel Saraiva... Como a livraria. Como a livraria. É. É innecessário falar com a livraria. O Daniel Saraiva... O Daniel Saraiva... O Daniel Saraiva... O Daniel Saraiva... É uma livraria. Eu continuo. Ah, Savio Mendez está perguntando. Alexi, faz uma pauta do porquê 90% dos filmes estrangeiros na França são dublados. Esse é uma preferência nacional. É uma característica da França e eles não querem se desenvolver nos idiomas. É tudo dublado na França. É uma preferência, eu acho que é. O 90% está falando mesmo, eu diria 98%. Ah, na televisão é 100%. E no cinema, 98%. E se é uma preferência, na verdade, eu já me perguntei sobre isso. O mais costume. A gente está acostumado com isso, a gente nem se pergunta se é melhor com legenda ou não. Porque o que eu já vi é que as pessoas na hora de ver um filme não querem ler, eles querem ver um filme. É verdade que quando você está lendo, principalmente no cinema, você perdeu um pouco das imagens, você está um pouco ali, sabe? É, mas é ruim porque você está matando a obra. Só existem uns filmes que eu assisti tanto quando eu era criança que ainda eu posso assistir com dublagem em França. Tipo, de volta para o futuro. Você é masque. As vozes estão em França na minha mente que dá para ainda assistir com dublagem. Para mim é o Rocky Balboa. O Rocky Balboa. Com a voz inglesa? O Star Wars. O Star Wars. Cara, Rocky Balboa em França é muito melhor do inglês, cara. Eu sou daqui francês. O Star Wars. O Star Wars. O Star Wars. O Star Wars. Três. O Star Wars. Não me dê ele! Eu posso tirar ela para aparecer? Wellington Andrade, não precisa falar o nome completo. Wellington Andrade Pinto está perguntando... Afinal, como vocês, franceses no Brasil, pedem pão francês na padaria? Pão francês. Bairro? Bairro sim. Na padaria do Brasil. Ah, do Brasil? Não, a gente pergunta, eu queria um pão do meu país, por favor. Eu tinha uma outra pergunta para fazer para vocês. Como o francês pedia um pão francês na França? Não, se não existe, não é francês na França. É que não tem ideia. Mas como se chama a lei, se chama a lei, se chama... Um pão de campagnão? Não! P'tite boule de pão. P'tite boule de pão. Um pão de campagnão? Não. Um pão de campagnão? Um pão de campagnão? Uma miche! Uma miche de pão. Uma miche! Uma miche de pão, não é assim, uma miche de pão, são os pão. Gente, a gente nem sabe como se chama esse pão francês na França. A gente não sabe porque não tem nome pra esse pão francês. Um pãozinho. A gente prefere o pão francês ou a baguete? A baguete. A baguete. Ah, o pão francês é... ah, então... Ah, não, baguete. A gente prefere o pão francês ou a baguete? A baguete. Ah, não, baguete. A gente prefere o pão francês ou a baguete? A baguete.